Manas, hoje eu vim contar pra vocês como que eu quase desisti do meu maior sonho desde a infância por conta de um relacionamento. Bom, tudo aconteceu quando eu decidi mudar de cidade pra poder fazer vestibular. Sempre fui do interior do sul e lá não tinha probabilidade, possibilidade, portas pra fazer a faculdade que eu queria, que era ser médica. Desde a infância eu queria ser médica, ajudar as pessoas, esse era o meu sonho de princesa. Quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, quase acabando ali a escola, eu decidi ir pra uma cidade maior pra poder terminar meu terceiro ano, fazer cursinho e prestar vestibular na faculdade que eu queria. E eu fui. A cidade é Balneário Camboriú. Enfim, lá eu acabei fazendo meu terceiro ano, estudando e conheci o grande amor da minha vida, né? Ele era um cara incrível, ele sempre me fazia feliz, sorria, a gente tava sempre junto. Era incrível o meu relacionamento. Eu digo que eu não tinha nada pra reclamar dele. Mais ou menos uns cinco meses de namoro, ele teve um problema financeiro. E desde então, ele ficou assim, meio triste, pra baixo, tentando resolver. E eu também queria ajudá-lo. Primeiro, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Segundo, porque ele era meu namorado, então eu queria ver ele feliz. E eu decidi, ofereci a casa pelo qual os meus pais pagavam pra eu morar, pra ele morar comigo. Entendeu? Até ele conseguir arrumar emprego e poder tocar a vida dele. E ele veio morar comigo. Bom, ele morando na minha casa, eu terminei o meu terceiro ano e eu tava prestes a fazer a prova do vestibular. Eu fiz a prova do vestibular e a gente tava esperando o resultado. Passou as semanas e tava tudo muito tranquilo. Eu passei, fui aprovada e eu fiquei muito feliz. Eu comecei a pesquisar melhor a respeito de como seria essa faculdade. E eu percebi que o que eu queria, que era ser cirurgiã, não tinha lá naquela faculdade. Ou seja, eu teria que ir pra outra faculdade, que no caso seria em Florianópolis, porque lá tinha a graduação voltada pro que eu queria. Então, faria mais sentido eu ir embora pra lá e não fazer a faculdade onde eu tava. E aquilo começou a ficar muito confuso na minha cabeça. Eu comecei a planejar como seria o meu futuro, né? E eu pensei, bom, daqui até lá é bem perto, a gente pode estar se encontrando, a gente pode estar junto. E eu cheguei contando pra ele que tinha passado na faculdade. E que, na verdade, como eu queria ser cirurgiã, não dava pra ser ali e tal. E fui falar pra eles o que eu tô contando pra vocês. E eu, né, dando as pautas de como a gente podia ter o nosso relacionamento. Ele poderia ir lá, eu iria dormir na acomodação da faculdade, eles me receberiam por eu ser do interior. E ele poderia me visitar, eu também poderia estar indo, não era tão longe de ônibus, a gente poderia estar continuando normal e tal. E quando eu calei, ele falou, não, de forma alguma. Como assim? E eu? Falei, como assim você? Ele sempre quis ser cantor, né? E ele falou pra mim, poxa, você sabe que eu moro na sua casa, como que eu vou embora, como que eu vou viver? Você sabe que eu vou ser que me ajuda. Não pode ser assim, cara, você não pode fazer isso comigo. E eu fiquei naquele sentimento, sabe? De tipo assim, caraca, eu preciso de ajudar ele, né? E aí ele começou a ficar pra baixo, começou a ter, assim, uns transtornos psicológicos. Colocando posição de vítima, tocando no meu emocional. E aquilo fez com que me desequilibrasse bastante. E ele falou que eu deveria ficar na cidade onde a gente se conheceu. Eu deveria fazer faculdade ali, que eu tava querendo dificultar as coisas. Que ali a gente poderia ficar juntos, não ia ficar longe. Eu ia poder continuar ajudando ele até ele conseguir se reerguer. E que era isso, entende? Que eu, como mulher dele, deveria ficar ao lado dele, não longe dele, entende? E ele ficou muito baqueado, muito pra baixo. E eu lembro que eu fui pra uma praça próximo da nossa casa. E eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo nessa praça. Porque eu pensei comigo, o que eu vou fazer? E, afinal de contas, eu pensei assim, cara, ele tá certo, né? Eu posso ficar aqui, eu posso ajudar ele, eu posso abrir mão disso. Tipo, né? Pensei comigo, vai ser o melhor, com certeza. Eu vou apoiar ele na carreira de cantor dele. E ele vai crescer, ele vai fazer sucesso. E eu vou estar aqui porque ele precisar, né? E eu voltei pra casa com essa ideia, abraçando ele, falando pra ele que tudo bem, que eu pensei melhor e tal. E desde então, desde que eu tomei essa decisão por ele, eu passei a ser uma pessoa bem feliz. Mas eu não consegui identificar essa infelicidade. Até porque eu tava feliz por estar apoiando ele. Até que uma amiga minha me convidou pra ir na formatura dela. Ela já tava na faculdade há um tempo e tal. Eu conheci ela no terceiro ano, só que ela já era da faculdade. E eu falei, claro que eu vou. E eu avisei pro meu namorado que eu iria ceder a minha noite a ela. Que a gente passaria a noite inteira juntas, nos divertindo. Porque era a noite dela, né? E eu queria muito curtir com ela. Ele falou, tá bom. E eu fui. E quando eu cheguei lá na formatura dela, que eu vi assim todo mundo jogando aqueles chapéuzinhos pra cima, felicidade de todo mundo, amor de todo mundo, aquilo me encheu o peito. E eu comecei a ter uma crise de choro tremenda. E a minha amiga veio até mim perguntar o que que tava acontecendo. Eu fiquei um pouco sem graça. Falei pra ela, cara, tô muito feliz por você e tal. Mas ela já me conhecia o suficiente pra saber que não era um choro de felicidade. Ela me chamou pra um canto, começou a conversar comigo, falando o que que tava acontecendo. Porque eu tava chorando, assim, sabe, sofrendo mesmo. E eu peguei e decidi contar tudo pra ela. E eu falei que eu tinha passado, que eu queria muito ir embora pra Florianópolis, porque lá tinha a graduação de cirurgião, que era o que eu queria, era o meu sonho. E que ele não tinha. E que o meu namorado tinha... Não tinha me apoiado. E que ele era cantor. E que ele tava desempregado. Tava morando na minha casa. E eu decidi desistir, pelo menos assim, adiar os meus sonhos pra poder ajudar ele agora, nesse momento que ele tanto tava precisando. E na hora ela me repreendeu e falou pra mim que não. Que se ele me amasse de verdade, se ele gostasse de mim de verdade, ele estaria me apoiando. Ele daria um jeito de ter a vida dele. Até porque se ele tem os sonhos dele, eu também tinha direito de ter os meus, entendeu? E se ele quer apoio no dele, ele também deveria me apoiar no meu e pra eu ficar esperta. Só que foi tão inútil aquilo que ela me falou no momento. Não fez diferença pra mim? Eu, ah, sim, tudo bem e tal. Legal, ela tá tentando me ajudar. E como eu tava assim, meio baqueada, eu falei pra ela, amiga, você vai achar ruim se eu for embora pra casa? Ela falou, não, claro que não, cara. Vai, vai embora. Fica de boa. Vai descansar. Você tá meio baqueada. E eu fui embora. A surpresa é que o meu namorado pensou que eu estaria a noite inteira fora e chegaria só amanhecendo o outro dia, né? Até porque era uma formatura onde eu tava. Mas por conta do choro e da tristeza interior que eu tava, eu resolvi ir embora. E aí é onde vocês não vão acreditar. Quando eu cheguei em casa, na minha casa, no meu apartamento, que eu abri a porta, tinha roupas de outra mulher espalhada no chão da minha casa. Tinha vinho aberto, tinha, sabe, coisa de cinema, tipo, novela. Realmente foi uma novela. Eu fui entrando, assim, ó, com as pernas tremendo, bambiando, já pensando o que tava acontecendo. Quando eu entrei dentro do nosso quarto, em cima da minha cama, lá estava o amor da minha vida, o homem pelo qual eu deixaria tudo, com outra mulher. Ele tava com outra mulher, tomando vinho, em cima da minha cama. Cara, eu fiquei tão perplexa, na hora que eu não consegui falar nada. Eu só saí. Eu saí de casa. E quando eu voltei, ele tava lá. E eu fiz aquele escândalo. É óbvio que eu mandei ele embora. Eu peguei tudo que era dele. Enchotei ele da minha casa. Fiquei naquela depressão, sabe? Naquela tristeza interior. E foi essa tristeza interior, foi esse desgosto, foi essa desilusão amorosa que me deu a maior força para não querer estar dentro daquele apartamento. Aquele apartamento... Cara, como que ele pode ter coragem de fazer isso comigo? Eu ajudei o cara em tudo. Eu bancava o cara. Eu dei casa pro cara morar. Eu apoiava. Eu tava deixando de ver os meus sonhos pra apoiar os dele. Entendi. Fui pega de surpresa, sim. Só que isso foi a força necessária pra eu ir embora pra Florianópolis. Hoje, eu sou formada. Graças a Deus, eu sou cirurgiã. Eu sou casada com alguém também da medicina. Nós trabalhamos juntos. E ele é uma pessoa que me apoia nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus objetivos, na minha carreira, nas minhas metas. Ele me ajuda, ele me aconselha, ele é um ombro amigo. Eu entendi o que realmente significa um parceiro. Entendeu? O que eu quero dizer pra vocês é pra vocês nunca, nunca deixarem de viver um sonho por causa de um amor. E eu te digo mais. Se esse amor não apoia o seu sonho, pode ter certeza que não é amor de verdade. Porque quem te ama quer lutar com você, quer estar do seu lado. Mesmo que seja distância, a pessoa vai apoiar você a seguir os seus sonhos. Oi, Maycats. Tudo bem com vocês? Gente, quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci um garoto que ele falava pra mim que eu não precisava de trabalhar, que ele trabalharia pra me sustentar. olha pra vocês verem. Eu ficava assustada com isso, gente. Não se deixem levar por isso, principalmente se você é uma mulher sonhadora, que tem vontade de trabalhar, ter sua carreira, ter seus sonhos, seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que vão estar do seu lado, vão te apoiar e vai fazer você conquistar aquilo que você tanto quer. Você já deixou de viver um grande sonho por conta de um amor, de um romance? Como foi a sua experiência? Manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.